Gente que nasce com uma vocação. Essa fofura aí, por exemplo, é prova disso. Tá na cara que ela quer ser dentista. É ou não é? Vem cá, Totó. Deixa eu ver como é que tá esse canino aí. Às vezes o bichinho de estimação acorda meio mal. Meio devagar. E o jeito é levá-lo ao médico. Mesmo que seja de brincadeira. Doutora, tudo pronto para o exame. Primeiro uma injeção. Calma, calma, calma. Não deu eu nada. Agora vamos ver as orelhas. Primeiro essa. Tudo bem, tudo bem por aqui. Agora essa. Muito bom. É, minha gente. Esse cão paciente tem uma paciência. No sentido exato da palavra. Fica quietinho durante a bateria de exames. Agora é hora de checar os batimentos cardíacos. E aí, doutora. O coração é mais embaixo. Não, 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 não. Mais pra baixo. Não, 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 não. Aí não. Foi embaixo demais. Tá bom, tá bom. São os mistérios da ciência. Resultado do exame? Essa dupla aí ainda vai brincar muito. Essa cachorrinha gosta de cinema. Gosta tanto, mas tanto, que resolveu reproduzir uma das cenas mais conhecidas das telonas. E que imortalizou a bela Marilyn Monroe. Na versão canina, o vestido esvoaçante foi substituído pelas longas orelhas. Mas tem o seu charme, não é mesmo? Essa é a verdadeira Marilyn dos Beagles. Esse cãozinho aí levou muito a sério a expressão que se diz, se jogar de cabeça. O que é isso, meu filho? Assim você vai acabar se machucando. Filhotes, não tentem repetir isso em casa. É muito perigoso. Ei, assim você não vai chegar a lugar nenhum, não. E ainda vai ganhar uma bela dor de cabeça. Tá bem que é novinho, né? Senão ainda destroncava o pescoço. Seu gato saiu de casa e não consegue voltar? Que tal adotar a técnica do resgate da cadeira? É infalível. Estranha, mas infalível. Tem certas noites em que tudo que você quer é um bicho de estimação como esse totói. Vai, totó. Mostra o que faz de melhor. Um minuto para tomar fule. Lá vai ele de novo. Um cão massagista, sim, é um privilégio. O que acontece quando um gato e uma tartaruga resolvem brincar de pega-pega? Mas quem tá pegando quem aí? Quando o sono aperta, não importa o lugar. E nem se o lugar já tá ocupado, né? O jeito é relaxar e deixar rolar. Por esse ângulo até que parece confortável. Será que cabe mais um aí? Brincadeira, brincadeira. Com esse cinco aí, não tem tempo quente. Na menor previsão de calores, correm direto pra geladeira. Fazer o que, né? Pegar gelo, claro. Um por um botam o gelinho na boca. A aventura só ficaria melhor se o gelo tivesse sabor de carne, não é mesmo? E quando é que as crianças se reúnem? Haja pique pra aguentar tanta correria. Que tal dançar para aliviar um pouco a vida dura? Esse periquito aí pode dar umas dicas de molejo. Quer dançar? Quer dançar? O periquito ensina. Um pouco de funk não faz mal a ninguém. Sei não, hein? Tô achando esse periquito meio, meio dois. Semana foi pesada, não foi? Que tal um... Pra ajudar a relaxar? Se for um banho assim, de lama. Melhor ainda, né? É bom pra pele. Ou melhor, pros pelos, para os olhos, pra boca. Vem cá, ô, meu. Você não tá exagerando, não? O que é isso? Vocês não sabem o que tão perdendo. Essa lama tá ótima. Vou levar pra minha jacuzzi. Depois dessa lambança toda, sabe o que vai bem? Um banho acompanhado de uma sessão de massagem. Esfrega o corpo. Um pouco de relaxamento facial. Vai cair no sono desse jeito, hein? Massagem na barriga. Joga água e pronto. Bonito e cheiroso. Pronto pra outra semana. Para alguns, dirigir é quase uma terapia relaxante. Tem gato no volante. Gato no volante é perigo constante. Pra relaxar, vale tudo. Tocar um instrumento. Esse aí precisa treinar mais um pouquinho, né? Já outros são mais tradicionais. Preferem o bom e velho carteado pra passar o tempo. Um joguinho de memória, aqueles da vovó. Ou uma partida de dominó com os amigos. Distração garantida durante muito tempo. Parou por quê? Cada um tem a sua mania. Só não vale se estressar. O negócio é manter a cabeça fresca. Tranquilidade total, numa boa. Sabe por quê? Porque semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.